Em Passos, um jovem de 19 anos que vive em situação de rua ficou ferido após ser atropelado. Segundo a polícia militar, ele estava dormindo na rua, enrolado em cobertores dentro de um saco plástico. Ainda de acordo com os militares, o condutor do carro contou que subiu o morro na rua Formosa, no centro de Passos. No topo da rua, ele sentiu que passou sobre algo, mas acreditava ser um saco de lixo por estar no meio da via e coberto por plástico. Moradores que estavam próximos do local avisaram para o motorista que se tratava, na verdade, de uma pessoa. Ele prestou socorro com a ajuda de outro condutor que seguia logo atrás. Ainda conforme a polícia, a vítima estava deitada, enrolada em cobertores dentro de um saco plástico preto, no meio da rua. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até a Santa Casa de Passos. Outro motorista também relatou que confundiu o rapaz com sacos de lixo. Porém, ele conseguiu desviar porque entrou na garagem de um prédio. A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. O estado de saúde do jovem não foi divulgado.